Eu tô olhando aqui a escalação do Cuiabá pro jogo, rapaziada, e eu já quero começar com isso. Eu costumo falar rapidamente do adversário no final, mas eu acho que muito do Cuiabá tem a ver com o Atlético. Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Periur e Riquelme, Ranieri, Fernando Sobral e Cepelin, Jonathan Cafu, Clayson e Davidson. Por que eu tô olhando a escalação do time pra... antes do vídeo começar, antes de falar sobre o Atlético e tal? Eu tô pensando aqui, talvez nenhum jogador do Cuiabá seja titular no Atlético numa comparação direta, tá? Se tu para pra pensar, Walter ou Bento, Matheus Alexandre ou Kelvin, Marlon, Alain Periur ou Cacá e Thiago Heleno? Cacá e Thiago Heleno. Não em relação ao que estão jogando, mas em nome, em qualidade, enfim, no famoso mata-mata. Riquelme ou Esquivel? Esquivel. Ranieri ou Erick? Erick. Fernando Sobral ou Fernandinho? Fernandinho. Vidal ou Cepelin? Vidal. Jonathan Cafu ou Vitor Bueno? Vitor Bueno. Canobi ou Clayson? Canobi. Davidson ou Vitor Roque? Vitor Roque. Então, assim, acho que se a gente for comparar, o Atlético ganha todas as exposições. Mas será que existe essa discrepância toda entre Atlético e Cuiabá no Campeonato Brasileiro? E a resposta é muito simples. Não precisa ter uma resposta mirabolante. É só ver na tabela. Essa diferença entre Atlético e Cuiabá, ela não existe da maneira como a gente imagina. Que é uma diferença enorme, que é uma diferença gigantesca. Muito pelo contrário. Se tu falar em momento, o Cuiabá não é que jogue mais bola que o Atlético. A gente vai enfrentar, talvez, o melhor momento do campeonato. Talvez a gente vai enfrentar o time que esteja jogando acima do esperado, mais do que qualquer um. Acho que o Botafogo tá ali tudo bem, mas quem imaginava um campeonato desse do Cuiabá? Dez a cada dez pessoas botavam o Cuiabá brigando pra não cair. E por que eu acho que o Cuiabá, ele vem fazendo um campeonato tão bom? Porque é um time que sabe suas limitações. É um time que joga através do que ele consegue fazer. E nisso, ele é muito confiante. E nisso, ele é muito, assim, coerente. Eu acho que o Antônio, ele consegue fazer um trabalho coerente com as peças que eles têm, irmão. Falando sobre o Atlético, meu grande medo é esse. A diferença de confiança do momento. A diferença de um Cuiabá motivado, a diferença de um Cuiabá numa pegada absurda, amassando, por exemplo, o Flamengo. E um Atlético que vem de uma eliminação, onde ele mostrou uma fragilidade na hora de se impor. Onde ele mostrou uma fragilidade nos momentos onde ele precisava crescer no jogo. Então, é um sentimento, assim, do Cuiabá fazendo tudo o que ele pode fazer. E mais um pouco. E o Atlético não fazendo tudo o que ele pode fazer. Então, assim, essa matemática, ela é muito desfavorável ao Atlético. Ah, o Atlético, ele vai ter que jogar o máximo possível pra ganhar no Cuiabá. A questão não é se o Atlético vai ter que jogar o máximo possível, o mínimo possível. A questão é que o Cuiabá tá jogando o máximo possível. Então, se você tem um adversário jogando o melhor que ele pode. E você não entrar disposto a dar os 100% do seu jogo, vai acontecer um desequilíbrio, sabe? Ah, mas será que o Atlético precisa dos 100% pra ganhar do Cuiabá? Gente, esse campeonato brasileiro tá muito claro que ele precisa dos 100% de todo mundo. Não é só do Atlético. O Atlético não é esse Manchester City que vai ganhar com o fereio de mão puxado da maioria dos times. Muito pelo contrário. É um Atlético que vai precisar, a partir do momento que vai enfrentar o adversário jogando muito bem, ele vai precisar encontrar esses 100%. Esse 100% do Atlético, que a gente via basicamente nas Copas, ele precisa vir pro Campeonato Brasileiro. Senão o Campeonato ele vai engolir o Atlético. E se tem um roteiro que eu vi o Atlético sofrendo nas últimas temporadas de Campeonato Brasileiro, é quando ele enfrentava times piores que ele. O Atlético tem vários jogos onde ele cresceu contra times melhores que ele. Às vezes o Atlético reserva, como foi em 2022. Mas quando o Atlético tinha times piores que ele no enfrentamento assim, ele sofria. Inclusive ano passado, jogando em casa, contra o próprio Cuiabá, onde toma um empate. Então é um fantasma muito vivo na história recente do Atlético. É um fantasma que realmente vem nos assobrando. Então se o Atlético ele não entrar atento, se o Atlético não entrar na querência, se o Atlético entrar sentindo pouco eliminação, a gente já falou sobre isso. Sobre essa dor de sentir a eliminação dos confrontos contra o Bolívar. Esses caras eles precisam entrar revoltados em campo. Esses caras eles precisam entender que eles estão devendo. É um Atlético em dívida com a torcida, é um Atlético em dívida com a diretoria, é um Atlético em dívida com as condições que deram pra esse grupo trabalhar. Então assim, eu odeio falar sobre obrigação no futebol, porque ao mesmo tempo que eu acredito que exista obrigação do Atlético, tem um Cuiabá fazendo de tudo e mais um pouco nesse Campeonato Brasileiro. Mas pra mim o Atlético ele tem a obrigação de ganhar esse jogo contra o Cuiabá, sim, bicho. Sim, pelo que ele quer pela frente no Campeonato Brasileiro, pela eliminação na Copa Libertadores, pela diferença de time, pelo comprometimento com a temporada do clube, é o mínimo que eu espero que esses caras, que esses caras tenham comprometimento com a temporada do Atlético. Mínimo. Rapaziada, vamos dar uma olhada na web que eu vou trazer pra esse vídeo? Eu acho esse mercado muito bom, tá? Eu acho esse mercado muito sedutor, que é o mercado de cartões. Apostar pra que o Cuiabá, que vai jogar com menos bola, é um time fisicamente mais potente, sabe? Eu acho que tem bastante condição deles sofrerem mais cartões que o Atlético. Então assim, se você acha que o Atlético tem chance de tomar mais cartão, tá aí 2.71. Mas se você acha que o Cuiabá tem chance de tomar mais cartão, 1.81, bicho, eu não perderia essa oportunidade não, tá? Eu de verdade, eu não perderia essa oportunidade. Se você tiver na disposição de ir lá na KTO apostar, tá aí. Cuiabá 1.81 pra ter mais cartões. Lembrando que com o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus. Ah, tô com preguiça de ir no site da KTO. Só apontar seu celular pra esse QR Code aqui que tá tudo certo, sabe? Só apontar seu celular pra cá, ó. Pra cá, ó. Vou passear aqui, ó. Toma ali. Só apontar o QR Code pra cá. Mas enfim, rapaziada. Continuando o vídeo, depois desse nosso momento merchan, é... Eu acho que o Atlético, ele tem capacidade de fazer um baita campeonato. Eu acho a capacidade do Atlético de fazer um baita campeonato. E me veio na cabeça muito Cuiabá e Botafogo. Que foi um dos piores jogos do Botafogo no campeonato. O que que o Botafogo fez? O Botafogo que obviamente tá se dedicando super ao campeonato. O Botafogo que tá levando o campeonato brasileiro muito a sério. Não é à toa que é o líder. O Botafogo foi lá e ganhou do Cuiabá. O Cuiabá pode jogar melhor que a gente. Mas a gente precisa vencer. Vencer nesse momento é mais importante que qualquer coisa. Vencer traz confiança. Vencer traz menos pressão. Vencer traz calma pra trabalhar. Vencer começa a trazer a torcida pro lado novamente. E o trabalho do Wesley. Ele tem essa questão da falta de vitórias. Que atrapalha muito o trabalho do Wesley. Sabe? Eu acho que se um ou outro jogo lá que a gente acabou dando mole. E a gente tivesse vencido. O apoio em relação ao trabalho do Wesley. Ele seria muito maior. Então até pensando no trabalho do Wesley. Mas pensando principalmente no futuro do Atlético na temporada. Vencer é uma necessidade. E assim. Óbvio que vencer jogando mal. Vencer jogando bem é a mesma coisa. Mas se o Atlético quer esse processo de reconquista. Se o Atlético quer realmente afastar esses fantasmas do campeonato brasileiro. Ele tem que vencer. Ele tem que se impor. Ele tem que jogar futebol. Ele tem que jogar futebol. Eu não estou falando com vencer. Golear o Cuiabá. Até porque eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Até porque eu realmente acho que vai ser um jogo muito disputado. Mas assim. Jogar futebol. Finalizar. Agredir o gol. Chutar. Quando tem oportunidade. De aproveitar as chances. É um Atlético que vem perdendo muito gol. Sabe. Então seu Vitor Roque precisa aproveitar as chances. Seu Canobre precisa aproveitar as chances. Porque eu não quero estar aqui lamentando de novo. Ah. O Atlético criou. Mas não conseguiu o que se esperava dele. Contra o Santos. A gente teve a melhor chance. Que foi aquela cabeçada do Madson. Além dos gols. A gente não conseguiu fazer. Contra o Bolívar. Foram várias chances. A gente não conseguiu fazer. Contra o sei lá quem. Cruzeiro. A gente teve chance. A gente não conseguiu fazer. Então no final das contas. A gente também está esbarrando nesse cenário. A gente também está esbarrando nesse cenário. De não estar conseguindo. Que as vitórias aconteçam muito pelos gols perdidos. Isso não pode acontecer. Isso não é bonitinho. Ah. Pelo menos estamos querendo. Não. A gente está sendo ridículo. A gente está sendo insuficiente de criar. E não conseguir matar o jogo. Porque contra a gente. A galera não vai se poupar para matar os jogos não. A gente precisa fazer os gols. Valeu pessoal. Tamo junto a nós. Daqui a pouco tem live. A gente vai começar a live hoje. Cinco da tarde. Espero todos vocês. Forte abraço. Tchau. Tchau.